Boa tarde a todas e todos, acredito que estamos ao vivo no segundo dia do primeiro workshop de sente de cognição corporificada. Bom, sem mais delongas, eu vou dar início aos trabalhos com a minha apresentação, quando corpos linguísticos encontram gênero e sexo, aproximações entre N. Falso Sterling e o enativismo. Só compartilhar a tela. Espero que todos estejam me vendo e ouvindo bem, estou atento aos comentários no YouTube, caso esteja algum problema, comentem para a gente poder resolver. Basicamente, como você está me apresentando, eu sou o Jefferson, sou doutorando aqui da URGS, fiz minha formação toda nessa universidade, na área da filosofia. Meu doutorado não é sobre estudos de gênero, vai ser uma pesquisa paralela, a qual eu estou fazendo, que na verdade é sobre questões de epistemologia, questões acerca do conhecimento prático e a perspectiva inativa, que eu já vou explicar para todo mundo nos assistindo ao vivo e posteriormente o que é, o que eu estou entendendo. Mas, nesse percurso formativo, de me apropriar dessa teoria, eu encontrei algumas similaridades com algumas coisas da psicologia do desenvolvimento e, em particular, com algumas hipóteses e propostas de trabalho da Anne Faust-Sterling, que é uma, eu diria que do campo da biologia, não dos estudos culturais, do campo da biologia é o principal nome dessa área dos estudos de gênero. Então, basicamente, é aproximar essas duas perspectivas da Anne Faust-Sterling, ela tem um livro, se a gente for pegar em termos de referência, o livro clássico dela, Sex and the Body, de 2000, que tem uma republicação em 2020, eu acho, 2021, e o Linguistic Bars, que é esse livro do chamado Nativismo Linguístico também, que fala de uma continuidade organizacional entre a vida e a linguagem. Eu vou falando disso. A estrutura da minha apresentação é, eu vou falar um pouco, apresentar a perspectiva nativa para vocês, falar um pouquinho do que ela aborda, falar um pouquinho também da afinidade inicial, o que, em geral, essas duas perspectivas, a perspectiva da Anne Faust-Sterling, acerca do que ela chama de gênero barra sexo, eu também vou entrar um pouquinho nessa nomenclatura mais para frente, o que ela chama de gênero sexo, e um pressuposto metodológico geral da perspectiva nativa, e depois, entrando mais em detalhes para essa perspectiva, mais a parte linguística, que a gente poderia chamar de teoria dos corpos linguísticos, a que a Nara Figueiredo chama de anativismo linguístico, no trabalho dela. Vou pegar duas ideias dessa teoria dos corpos linguísticos, que eu chamei, são duas ideias que são interligadas, não são dois princípios separados, que é a dimensão participatória e irredutível do tornar-se humano, vou falar um pouquinho mais sobre isso, e o que eles chamam de situação de total engajamento linguístico de corpos humanos, a ideia de que nós somos corpos linguísticos desde sempre, antes do nascimento. Isso tudo ainda é falando de a parte do anativismo, na apresentação, é ainda a parte do anativismo. Eu vou entrar, então, com a parte que é a aproximação, digamos assim, com a N. Fausto Stirling, falando um pouco da pesquisa empírica sobre o desenvolvimento de gênero, de identidade de gênero, em sociedades que, bom, convencionalmente, têm se chamado weird, que é western, educated, industrialized, rich and democratic, que é, digamos assim, o norte global, são essas sociedades da União Europeia, Austrália, Estados Unidos, têm se convencionado, com a maioria dos estudos empíricos que circulam sobre padrões culturais, padrões de desenvolvimento, são feitos nesses contextos, nesses lugares geográficos, e, bom, reconhecendo a, de uma, assim, titualidade, né, situado da cognição dos nossos padrões, dos nossos comportamentos, se tem convencionado, né, destacar isso. Bom, a Fausto Stirling tem uma, que ela chama de hipótese dinâmica acerca do desenvolvimento do gênero, na identidade de gênero, em indivíduos de sociedades weird, né. E, bom, e, por fim, eu vou mostrar que essas duas perspectivas, quando elas são, digamos assim, conjugadas ou no que elas se aproximam, elas parecem estar ambas apontando a ideia de que a gente está, de que o tornar-se humano é uma espéria, envolve uma sintonia, né, sintonizar-se a um ambiente que é ambos linguístico e gênerificado. Mas acho que, ao longo da apresentação, suas noções vão ficando mais claras e eu também posso esclarecê-las nas perguntas, né. Bom, né, o que eu tenho chamado de perspectiva nativa, é também chamado de, tem vários nomes, assim, não consensuais, mas um outro nome que eu não estou convencido, mas fui vencido a usar, digamos assim, acho que é o... chamar de ativismo autonomista, porque foca na ideia de que sistemas cognitivos são sistemas autônomos, né, o que torna algo um sistema cognitivo que explica essa noção de autonomia, de auto-organização, auto-individuação. E se a gente for pegar, assim, organizar em termos do cânone, seriam muito bem representados por esses quatro livros, né, que a gente... Botando uma marca, uma marca histórica mais ou menos arbitrária, o Gabriel falou disso ontem, né, seria o Denbari Mind, a obra fundadora, e teve, bom, subsequências, avanços, eu diria, em Minding Life, Sense Moral Life e o Linguistic Bars, que é a... Para alguns, o estado da arte atual, a melhor apresentação desse anativismo no seu estado atual, né, ele... Bom, o que é essa ideia de renação, de nativismo? Basicamente, assim, é tratar a ação como constitutiva da cognição. Ah, o que isso quer dizer? Os modelos mais tradicionais, digamos assim, mais ortodoxos, tendem a separar a cognição da ação, né? É o que a Susan Hurley chamou de modelo sanduíche da cognição, né, que é a ideia de que, olha, a gente tem sensores, a gente tem, né, os olhos, boca, isso é para falar da percepção, né? Tem um input, e, bom, dentro, em algum lugar, geralmente no cérebro, sistema nervoso central, alguma coisa, coisa assim, acontece um processamento, e esse output motor é a ação. Então, na verdade, a cognição guia a ação, né? São momentos distintos, e, bom, o nativismo está tentando aproximar essas coisas. E, bom, na verdade, a afirmação mais forte é que a ação é constitutiva, né, da cognição. Na verdade, esse é um modelo muito simplista e inapropriado para falar dos processos cognitivos. Por exemplo, num dos livros que eu mencionei antes, aqui ainda está mais atualizado, porque tem a emoção e a motivação, assim como sendo algo que permeia todo o processo. Tradicionalmente, essa dimensão foi até ignorada. Na verdade, isso foi tirado de um manual mais recente, isso ainda é um modelo que é reconhecido, né? Mas a proposta alternativa do nativismo é pensar, na verdade, a ação constitutiva da cognição e, na verdade, partindo da teoria da autopoiesis que também foi mencionada ontem pelo Gabriel, pela Jéssica. Não lembro se o José falou, mas falou disso. Mas, bom, partindo de uma teoria sobre a vida e sobre uma tensão fundamental da vida, que é a tensão que explica a ideia de autopoiesis, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Qualquer coisa eu posso explicar melhor que não é o que é relevante para nós. O que é relevante para nós é essa ideia de que o que caracteriza um sistema cognitivo é essa capacidade de agir e agência. Quando estou falando de explicar a cognição, tem que explicar a ação, não meros, a diferença entre meros acontecimentos acontecimentos. Por exemplo, eu posso pensar no queimar de uma vela, num tornado, coisas desse tipo. São eventos no mundo. Eu pegar essa xícara e tomar um gole d'água é propriamente uma ação. Então, envolve um agente, envolve uma capacidade de agir. E é nessa explicação do que é essa agência, essa capacidade de agir, que eu encontro a explicação do que são os processos cognitivos. Essas coisas são mais aproximadas. vão ter alguns critérios para explicar o que é uma... o que envolve a capacidade de agir. Basicamente, agentes são sistemas que se auto... entidades sistêmicas que se autoindividuam. isso vai voltar quando eu falar da hipótese da... da... da Fosso Sterling, mas é uma... são identidades que se autoindividuam sob condições precárias, estão numa relação assimétrica com o seu ambiente e que, bom, tem uma normatividade que é intrínseca ou imanente, assim. Seguem normas que, em certo sentido, são dadas pelo próprio sistema. Então, em vez daquele sanduíche, de ter uma... uma... entrada sensória, um output, um processamento e um output no comportamento, na verdade, a gente tem que entender nós, seres humanos, sistemas cognitivos em geral, como redes muito complexas de habilidades. formas de conhecimento prático. Que, bom, e numa... numa leitura que não é internalista dessas habilidades, elas vão envolver estruturas do agente, estruturas do ambiente que se estabilizam e que formam relações hierárquicas. E é nesse... E, na verdade, o processo de tornar-se humano ou desenvolvimento que a psicologia do desenvolvimento estuda é esse processo no qual a gente vai adquirindo e modificando e remodificando o Atenus. Eu dei só uma introduçãozinha, agora eu vou aproveitar e fazer um jabá, que é, assim, algumas fontes que vocês podem consultar, assim, aqueles que estiverem interessados para entenderem melhor essa perspectiva em ativa. No ano passado, a gente fez um evento, o Jornadas Renativas, que também está no canal do SCH, então, vocês podem assistir. Eu falei um pouco disso num podcast também aqui da URGS, e tem esse texto muito bom organizar, esse livro muito bom de tradução de vários textos importantes, organizado pelo pessoal da PUC do Rio, o Deseducando e Educação, são todas fontes que, bom, para melhor se aprofundar nessas questões que eu estou só pincelando aqui e que eu acho que não vou entediá-los com os detalhes, mas se chamou a atenção, tem onde dar uma olhada. Bom, então, a afinidade inicial entre essa perspectiva em ativa que eu estava destacando até agora, que eu dei uma explicação muito rasa, muito aberta sobre o que é, e a Annie Foster Sterling e as pesquisas dela sobre o desenvolvimento de identidade de gênero. Uma das coisas que ela diz que eu acho que é muito anativista e que concorda muito com os princípios do anativismo é o princípio metodológico que ela utiliza no trabalho dela, e aqui cito, o princípio mais importante é não fique presa tentando dividir natureza de cultura, nurture, culture, nature from nurture. Ao invés disso, pense de modo desenvolvimental. Lembre-se que corpos vivos são sistemas dinâmicos que se desenvolvem e mudam em resposta a seus contextos históricos e sociais. Essa ideia para mim é muito presente também no anativismo a ideia de que tanto a natureza, os processos evolutivos, a história profunda evolutiva como a cultura são processos dinâmicos transgeracionais que impactam nos indivíduos de maneiras diferentes, em escala de tempo diferentes, mas não é uma... A gente não deve tratar como dois reinos totalmente separados e que não dialogam entre si. Esse é um princípio que é muito claro na obra da Fausto Stirling e, por exemplo, no livro Linguístico Bares isso é discutido no capítulo 5, por exemplo. Falando, então, um pouco mais sobre o Linguístico Bares ou o que eu estou tirando do livro, que fala dessa continuidade entre a vida e a linguagem. Escrito pelo Ezequiel de Paola, Helena Kufari e a Reni de Jaega. As duas eu vou destacar do livro duas ideias que estão internectadas. A primeira é que o engajamento intersubjetivo em geral e a troca de proferimentos linguísticos em particular são constitutivos da nossa subjetividade e, consequentemente, eles impactam o nosso desenvolvimento de uma maneira forte que está sendo dito, tanto em termos de que a gente poderia chamar de conhecimento corporificado e de organização sensório-motora mesmo. Nossa intersubjetividade, nosso processo de socialização, ele impacta o nosso desenvolvimento sensório-motor, nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Nós somos corpos que vão sendo talhados para a interação intersubjetiva, para essa intersubjetividade. E a ideia conectada com essa da importância da constitutividade, da intersubjetividade na subjetividade, junto com isso a ideia de que, mesmo antes do nascimento, a gente vive nas seres humanos, vivem em uma situação de total engajamento linguístico. Bom, a irredutibilidade da participação, que eu chamei disso, que é a produção de sentido participatório e o desenvolvimento humano. A ideia de produção de sentido é basicamente uma das ideias chaves da perspectiva nativa. A ideia é que a nossa ação significativa, a nossa ação cognitiva, ela produz sentido, ela busca sentido no mundo a partir da nossa própria organização. E a produção de sentido participatório é a produção de sentido de pelo menos dois agentes a partir, o modelo, pelo menos, é a interação de dois agentes sensório-motores a partir de normas sociais. A ideia é que isso está presente desde sempre no nosso desenvolvimento, e para dar uma, fazer uma diferenciação entre, digamos assim, o engajamento sensório-motor e o engajamento participatório, a gente pode usar, dar o exemplo de tornar um brinquedo presente no campo visual de uma criança e a criança vai lá e brinca com o brinquedo, isso seria um exemplo de engajamento sensório-motor, tem uma dimensão participatória na medida em que, bom, é um brinquedo, foi criado uma cultura, mas isso é diferente da produção de sentido participatório, que é oferecer um brinquedo a uma criança, fazer esse gesto ostensivo e a criança aceitar ou não. Aí a gente está regulando as nossas atividades em conjunto, né? E essa regulação em conjunto que caracteriza a produção de sentido participatório. E a ideia é que, bom, a gente não está falando aqui de o que na pesquisa muitas vezes em ciências cognitivas se chama de cognição social, que é reconhecer os estados mentais das outras pessoas a partir de expressões e coisas desse tipo. O que a gente está falando é que, olha, toda vez que a gente faz uma atividade que envolve a corregulação entre diferentes agentes, a gente está fazendo isso que eles chamam de produção de sentido participatório e que envolve uma tensão que é entre se deixar regular pela interação ou pela normatividade da interação ou forçar, tentar você regular a interação. E essa tensão é reiterada em diferentes níveis, inclusive no nível da linguagem. Eu vou explicar isso com um modelinho um pouquinho mais para frente. Bom, de acordo com a... Agora falando um pouquinho dessa ideia do engajamento linguístico total. De acordo com a teoria, corpos linguísticos, cito, são processos dinâmicos de navegação da tensão primordial da produção de sentido participatória em contextos dialógicos. Então, em interagir uns com os outros, tem uma tensão entre eu vou aceitar essa normatividade social, a pessoa estende a mão para me cumprimentar, eu vou cumprimentar, ou eu não vou. Sempre tem uma tensão na nossa... na interação entre seguir uma certa normatividade, que é da interação social, ou buscar a gente ter o controle e forçar. É uma tensão da interação, não necessariamente entre os interatores, é basicamente que tipo de normatividade eu vou seguir, eu vou seguir, digamos assim, as normas desse contexto, se eu estou num jantar de gala, eu vou comer com o guaranapo nas coxas ou não, é essa tensão, não necessariamente entre os interatores. Bom, e a ideia sobre esse engajamento linguístico total é que cada vez mais tem essa ideia de que essa tensão primordial da produção do sentido, ela existe também em contextos, ela se modifica em contextos dialógicos, e a ideia é que progressivamente, cada vez mais, a gente vai na nossa vida se dialogalizando, digamos assim, a gente vai fazendo parte de contextos cada vez mais, esse modo de participar no mundo, esse modo dialógico de existir, de se regular no mundo, é cada vez mais presente nas nossas vidas. Cito de novo, em escalas de tempo comportamentais, esse questão de language, que eu traduzi como linguagear, é uma forma de produção de sentido participatória que torna-se cada vez mais dominante com o aumento da participação em uma comunidade linguística. Então, quanto mais a gente vai participando em uma comunidade linguística, mais a gente vai navegando essa tensão entre se deixar regular pela normatividade social ou regular a interação desse modo dialógico. e o ponto todo é bom, a gente nasce, a gente nasce, se desenvolve já em comunidades linguísticas, em ambientes linguísticos, então, a gente está desde sempre de alguma forma navegando essa tensão. Aqui tem um esqueminha que eles apresentam em algum momento no livro, que é a ideia de... Bom, tem essa ideia de produção no sentido participatória, que é agir em conjunto, coordenar nossas atividades. Dentro das formas como a gente pode coordenar nossas atividades, de novo, e as formas como a gente coordena nossas atividades modificam a nossa própria subjetividade, bom, dentro tem um subtipo que é de forma linguística em contextos dialógicos, de novo, vai ser um subtipo que torna cada vez mais presente ao longo do tempo, e esses corpos linguísticos são corpos que estão entre... Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre isso, entre essa tensão da encarnação e da incorporação. Ah, eu... E a ideia é quando eu... Quando eu cito aqui o Linguístico Bares e o Anfos Sterling, é um exemplo de encarnação, é um exemplo de que eu estou tomando aquele discurso como... Temporalmente me deixando regular por aquela ideia, por aquele discurso, e incorporação é quando aquilo se torna, é quando eu falo, se tornam as minhas próprias palavras, né? Meu próprio pensamento. E é nessa... É sempre nesse ciclo entre... Bom, navegar ambientes linguísticos que são formados por interações sociais complexas que a gente vai modificando a nossa subjetividade, a gente vai encarnando e incorporando diferentes discursos. Isso eu estou explicando num nível... Não num nível de detalhe, talvez, ideal, mas eu acho que consigo dar uma ideia geral. E acho que com as próximas ideias vai ficar um pouquinho mais claro. Então, agora, aproximando, falando da segunda parte, que é a parte da... Eu vou me basear em fazer um recorte do trabalho dela, que é bastante extenso, e falar dessa hipótese dinâmica que ela apresenta sobre o... o desenvolvimento da subjetividade generificada em crianças, de como... A ideia de como nós formamos uma identidade de gênero, me baseando, basicamente, nesses três textos. E há, bom, algumas considerações mais iniciais. A princípio, a gente está falando do estudo da identidade de gênero e de pessoas cisgêneras, de pessoas que estão de acordo, ou pelo menos sendo inconfortáveis com o gênero que foi associado a elas no nascimento. Então, a ideia geralmente tem essa... Quando... Os estudos de gênero têm essa tendência de falar de estudar gênero a partir de identidades trans, muitas vezes, como se a identidade cis já fosse um fenômeno totalmente compreendido. Já tem... Até se usa muito no campo a ideia de desenvolvimento normal, o desenvolvimento de gênero normal, o desenvolvimento de identidade de gênero normal. E uma das coisas que a... que a... Atenciona é que, olha, a compreensão de como se formam e se mantém e qual é a origem, quais são os mecanismos causais disso que a gente chama de identidade de gênero é muito mais complicado e não compreendido a gente não... Tem certo sentido em que não existe esse desenvolvimento normal, né? Pelo menos não tem essa... O que é sugerido por esse termo não é correto. Bom, sobre sexo-gênero, né? Que é o termo que ela usa. Aqui eu estou usando às vezes subjetividade generificada, às vezes identidade de gênero. O ponto que ela quer destacar é o seguinte, que em grande parte dos traços e comportamentos relacionados a sexo e gênero é ambíguo o quão biológico ou social eles são, né? Porque agora, bom, no debate se tem uma das propostas é que, bom, ah, gênero é uma categoria social e sexo é uma categoria biológica. O que a... O que a Ana Falso Sterling está... Bom, destacando com aquilo que eu mencionei antes, né? Da ideia de... Olha, de ver a natureza e a cultura não como reinos distintos, assim, não como algo totalmente diferenciado. Olha, tem, digamos assim, fronteiras porosas entre aquilo que a biologia estuda e aquilo que as ciências humanas e humanidades estudam. Tem vários campos de intersecção. E a exceção de diferenças reprodutivas específicas não é óbvio para muitas diferenças entre os sexos o que deve ser atribuído a fatores estudados pela biologia e o que é da alçada das... das ciências sociais e... e humanidades. Então, nesse... Nesse viés teórico, ela fez a... A opção metodológica, né? De utilizar... De utilizar... Gênero-sexo para falar dessa... Para não, de antemão, separar o que seria... O que seria biológico e o que seria social, porque a ideia é que a gente não tem uma... A gente ainda não tem as ferramentas para fazer essa separação e talvez tenham coisas que pertenham as duas... Que sejam... Esses fenômenos são compartilhados, né? Que tem um... Vocês vão ter... Parte do entendimento vindo de estudos biológicos, parte do entendimento vindo de estudos da ciência sociais. Para tensionar isso, até tem um livro que eu não menciono aqui, que é o 5 sexos, que ela vai dizer assim, olha, vocês querem falar de sexo biológico em termos de cromossomos? Bom, seres humanos têm pelo menos cinco combinações diferentes, XX e XY são estatisticamente mais comuns na população, mas existem outras muito raras e que, bom, podem ou não resultar em diferentes fisiologias dependendo de outros fatores do desenvolvimento. Então, ah, sexo é uma categoria biológica, se refere aos cromossomos. Ah, tá, então se vocês querem falar isso, então tem cinco, não tem dois, como a gente conversa. Isso, bom, claro, para tensionar a ideia de que, olha, as coisas são muito mais complicadas do que parecem. Então, essa é só uma nota sobre o uso, né, de gênero sexo e do que, bom, e que eu vou falar aqui de identidade, eu vou usar como sinônimo de identidade de gênero e subjetividade de gênero. Bom, então, como é que o G, como é que é, né, ou a questão do gênero nas sociedades chamadas de weird, né, do norte global, né? Bom, tem várias hipóteses biologizantes, né, a única que, digamos assim, ainda é levada a sério, né, de, de, de que, de falar dos componentes, né, que teve uma grande onda a partir dos anos 90 de falar de gênero em termos, de ser uma construção social, né, mas ainda tem aqueles que advogam do componente biológico, né, e a principal, a, mais a, que ainda é levada a sério, a hipótese que ainda é levada a sério pela, pela pesquisa empírica é a hipótese hormonal, que é a ideia de que no período pré-natal, né, se eu só conseguir olhar minha segunda tela e conseguir ler o slide, a ideia é que no, hormônios no período pré-natal afetam o desenvolvimento cerebral, de alguma maneira que é um mecanismo ainda não identificado e que, bom, isso resultaria, né, numa, numa certa identidade de gênero em, a partir de um certo momento, né, na vida. Aqui. Essa é a versão forte, na versão fraca, os hormônios predispõem um certo desenvolvimento, mas a ideia é que, bom, assim como todos os fenômenos cognitivos e todas as nossas identidades, não é cerebralista, essa ideia, e a ideia é que, bom, de alguma forma, no período pré-natal, o desenvolvimento da gônada, isso, e mecanismos ainda não, ainda não, e propriamente identificados. Na psicologia de desenvolvimento, vai ter uma, vai ter dados que contrariam um pouco isso, que vai dizer, olha, o que a pesquisa mostra é que entre 18 e 36 meses de idade, a maioria dos bebês que estão se tornando crianças, as gradativamente, não é de uma vez só, as gradativamente, acumulam um senso distinto de si mesmas, como masculinas ou femininas, um senso de self generificado. Em torno dos três anos de idade, esse senso de si, essa identidade, torna-se algo estabilizado na subjetividade da maioria das crianças. As crianças respondem, ah, você é menino ou menina? Em torno de três anos, as crianças respondem e identificam corretamente o que é dentro dos padrões da cultura na qual elas estão inseridas, o que é de menino, o que é de menina, e o que é, se eles são meninos ou meninas, isso mesmo não, muitas vezes, não se sentindo totalmente confortável com isso. A criança pode se identificar, ah, eu sou um menino, então eu não posso brincar de boneca, mas eu gostaria de brincar de boneca. Isso ainda, bom, é um senso estabilizado de si como masculino, mas com certos confortos. Isso também existe, mas em torno de três anos isso acontece com a maioria das crianças, não todas. A ideia, a análise empírica mostra que esse processo gradual tem três fases, que vão do nascimento até cerca de 14 meses, e envolve a aquisição de habilidades de reconhecimento relacionadas a gênero, o que isso quer dizer, reconhecer se uma voz é masculina ou feminina, reconhecer se um rosto é masculina ou feminina. Isso vem primeiro, esse tipo de reconhecimento. Bom, daí tem uma segunda fase, que é entre 15 e 18 meses de idade, que é a fase que envolve mais variabilidade, a pesquisa empírica. Eu estou citando principalmente esse artigo que está citado embaixo. não é muita variabilidade individual, parece que esse é o processo, essa é a fase mais caótica do processo, e entre 18 e 36 meses, em que tu vê emergindo na criança um senso de si como sendo de um gênero particular, que se torna internalizado. apesar de que parece que interações intersubjetivas são necessárias para a contínua estabilização ao longo do tempo dessa identidade. Qual é a hipótese dinâmica, então, da N. Falser Sterling? Ela vai dizer, aplicando a ideia de Varela, Francisco Varela, um dos pais do nativismo que eu estou comentando, a ideia de Varela que identidades individuais envolvem domínios internacionais, aplicando essa ideia, uma criança não pode chegar a um senso de si estável enquanto menino e menina sem engajar em interações diádicas e casos específicos de atividades especificadas, gênero-sexo especificadas. A ideia é que, essa identidade de gênero emerge em interações diádicas dessa hipótese dinâmica entre o cuidador primário, geralmente a mãe, e a criança. Isso, a base empírica dessa afirmação são vários estudos que ela fez com mães e crianças, em que você vê diferenças no tratamento, nos cuidados, no como se interage, como esses cuidadores primários interagem com as crianças, se elas são nascidas com um pênis ou nascidas com uma vagina. O que ela vai mostrar é que, bom, olha, crianças que nascem com vagina têm mais interações com seus cuidadores primários cara a cara, têm mais conversa, têm mais conversa, têm mais interações cara a cara, e, bom, tem uma correlação entre esses indivíduos e o fato de que eles tendem a desenvolver a habilidade de reconhecer entre vozes masculinas e femininas primeiro do que os indivíduos que nascem com pênis. Os indivíduos que nascem com pênis levam mais tempo para desenvolver essas habilidades. porque, na verdade, cuidadores primários, em geral mães, em crianças, bebês, que nascem com pênis, o que acontece é mais interação motora, é mais brincar com os braços, com as pernas, colocar sentado, e menos essa conversa e interações cara a cara. Isso foi sistematizado por ela nesse modelo, que, bom, não vou entrar em detalhes, também por razões de tempo, mas a ideia é que, bom, uma série de habilidades sensório-motoras mesmo vão se desenvolvendo e elas são a base a partir do qual a nossa subjetividade significada se forma. A gente primeiro aprende a diferenciar vozes adultas de masculinas e femininas, depois vozes de idades mais próximas às nossas, e, bom, e com isso vai entendendo uma série de normatividades sociais que estão envolvidas nisso. E daí tem, no período assim de, a partir dos 12 meses de idade, tem uma espécie de explosão, que é um desenvolvimento muito acelerado, que envolve o entendimento de metáforas de gênero, de, bom, papéis de gênero, quais são os brinquedos de criança, quais são os brinquedos de menina e brinquedos de menino, esse tipo de coisa. Isso vai, né? E a hipótese dinâmica que ela apresenta é essa ideia de que é nas interações diádicas, é a ideia de que tem uma, que a identidade se forma no domínio de interações, essa é a ideia nativista, né? De que uma identidade se forma no domínio de interações. Esse domínio de interações para o bebê é as interações diádicas, né? A interação entre o bebê e o cuidador primário. E, bom, e nessas interações vai ter uma formação dessa identidade que ela é auto, em certo sentido, auto-individualizada cada vez que o bebê interage com o seu cuidador primário. Bom, essa interação vem com uma expectativa normativa de papéis de gênero e, na verdade, esse processo de internalização dessa expectativa normativa de papéis de gênero que faz com que a criança de fato desenvolva e estabilize. Então, na verdade, a identidade de gênero não é uma coisa inata, ela é um resultado. Então, é verdade de que é uma construção... Tem um elemento de construção social? Tem, porque ela se desenvolve numa sociedade gênerificada, mas ela é bem, digamos assim, real, biológica, material, no sentido de que ela envolve a aquisição de certas habilidades sensório-motoras. E é nesse processo que isso acontece. Então, tem componentes, tem componentes, digamos assim, biológicos e sociais que são difíceis de dissociar um do outro. Então, as aproximações, que foi o que eu prometi. Já encerrando a minha fala, tornar-se humano é inerentemente participatório, isso envolve essa identidade que se forma a partir das interações. A dimensão participatória da vida cria uma tensão em contextos de interação social, entre regular e ser regulado, pela normatividade social da interação. A tensão nunca se dissipa, esses corpos linguísticos que somos nós. essa tensão é reelaborada entre isso, que eu não expliquei muito bem, mas eu posso falar depois, entre incorporar certos discursos ou encarnar ou só temporariamente empregar certos discursos. Bom, e nós somos criaturas sociais em um ambiente linguístico, estamos sempre numa situação de total engajamento linguístico, esse é o lado de linguístico bares. O lado da Enfos Stirling é, bom, primeiro, alguns fatos empíricos que o desenvolvimento de uma subjetividade de gênero na maioria dos membros do grupo estudado, das crianças brancas de classe média, paises weirs, relaciona fortemente com as interações diádicas entre cuidadores primários, na maioria do caso das mães, e membros do grupo entre essas crianças e bebês. A identidade de gênero é resultado de um processo de estabilização, tanto que tem um momento muito caótico em que a criança não sabe o que é relatado que ela se comporta de uma maneira que não é, de acordo com os padrões da sua cultura e tem um certo desconforto ali, tem uma certa tensão. E, bom, partindo de habilidades sensório-motoras básicas, a criança vai adquirindo conhecimento prático culturalmente apropriado de normas, papéis e relações de gênero. Isso é internalizado nisso que a gente pode chamar de uma identidade de gênero. Então, assim, o desenvolvimento humano pode ser conceitualizado como um processo de sintonização e ajuste, não somente um ambiente linguístico, mas também um ambiente generificado. Eu, no início, falei de... Ah, estou falando a princípio de pessoa cis, mas não necessariamente. a ideia é que, olha, gênero é sempre um processo de estabilização, o que se estabiliza se torna estável aos três anos de idade pode se desestabilizar posteriormente. E, na verdade, as teorias aqui tratadas não dão razões para negar a ideia de um desenvolvimento normal da identidade de gênero. Não é algo inato, não tem esse normal, tem essa regularidade estatística, mas que, na verdade, é resultado de padrões culturais estabelecidos. E, na verdade, o que a gente tem é uma variabilidade imensa de como a criança, de fato, como cada criança particular, esse tempo todo eu estou falando de generalidades, mas tem uma variabilidade imensa de como cada criança particular se desenvolve a partir disso. Bom, eu vou, eu teria mais uma coisa para falar, mas eu vou falar só se não tiverem muitas perguntas, eu vou encerrando minha fala por aqui e abrindo para as perguntas. Já falei muito tempo. vamos ver. Estou Filipe, você estava falando? Não te ouvi? Não, não. Não? Colocando meus colegas aqui no stream para não ficar sozinho. bom, se não tem nenhuma pergunta, então eu vou falando que eu pensei em iniciar o último aspecto do que eu tinha pensado em falar aqui. Claro que pode fazer uma pergunta, Rodrigo. estamos acompanhando o chat. enquanto o Rodrigo ali. Digita, a última coisa que eu queria falar era que, bom, isso talvez tenha um perigo político, digamos assim, de que muitas essas teorias vão contra digamos assim o modelo uma... bom, sendo um pouco piadista, The Born in This Way, o modelo Lady Gaga de entender a identidade de gênero, de que a gente nasce com determinada... A ideia de que, bom, às vezes pessoas trans durante muito tempo relataram de que nasceram no corpo errado e, bom, isso foi uma compreensão, isso foi... Olha, isso não é... Não é porque eu não fui... Não é porque eu fui tratado de uma determinada maneira na infância que eu sou assim, eu não escolhi se é assim, eu nasci desse jeito e isso é uma... maneira que isso foi falado bastante na... na... pela... pela luta política, uma indicação política importante, mas o que eu... Só em detalhe que eu diria sobre isso é que, bom, isso foi uma maneira como isso foi conceitualizado, inclusive para... Bom, com o propósito de negar de que é voluntário, né? Nada do que eu falei aqui é compatível com a ideia de que a nossa identidade de gênero é voluntária, ela não é, ela não é voluntária nem deliberada, né? E eu não estou afirmando isso de maneira nenhuma, né? Mas a gente tem essa... essa trap in the wrong body, Preso no corpo errado, esse modelo de falar, principalmente mais antigo, né? Do ativismo trans. e, bom, mas já tem teóricos trans que contestam esse modelo e que propõem novos modelos usando novas teorias, né? Só que eu queria destacar o professor Rodrigo Lhoa. Bom, ele começa, né? Eu ouvi em muita aula sobre nativismo. A pergunta é qual o papel ativo do indivíduo na construção de sua identidade? Então, como eu estou... A ideia de papel ativo, olha, eu diria que tem... a hipótese da Anne Faust-Sterling é sobre desenvolvimento em crianças, né? É questão de que, bom, ele envolve como os padrões culturais, né? E as interações viádicas entre mãe e cuidador... entre bebê e cuidador primário. E, bom, o papel ativo no sentido de que é sensório-motor, né? Eu estou enfatizando esse papel, assim. No sentido de ativo, de deliberado, de volitivo, eu diria que quase nenhum só a ideia de que, bom, a Anne Faust-Sterling está usando a ideia de que a identidade de gênero ou sexo-gênero é uma categoria meta-estável, né? Usando a ideia de sistemas dinâmicos de que, ela é estável no tempo, ela é... e tem um papel para ela continuar estável, tem uma dimensão de que é o constante feedback da cultura. Então, eu diria até que tem coisas que uma pessoa pode fazer para, digamos assim, tensionar a normatividade de gênero da sua própria... da sua própria... da sua própria cultura, né? A gente pode fazer várias coisas que vão contra o padrão, social estabelecido e, bom, nesse processo historicamente surgem, né, as identidades decidentes, né, fora do padrão cis-heteronormativo, mas ativo no sentido de volitivo, assim, de direto, eu diria que quase nenhum, mas, na verdade, eu estou enfatizando o papel sensório-motor material da formação dessa subjetividade, né? Muitas vezes quando a gente fala de subjetividade, a gente tem uma noção muito imaterial, eu diria, dessas coisas, né? Vou dizer assim, os aspectos mais materiais da construção social, se a gente quer usar esse tipo, né? A parte ali sobre uma concepção metafísica inflada da liberdade, que tu coloca entre parênteses, eu não sei se eu compreendi. uma coisa que eu estou dizendo é que a nossa subjetividade é formada intersubjetivamente, né? E, bom, isso inclui a identidade de gênero, né? E, na verdade, a gente tem boas, a gente tem boas, a gente tem boas, a gente tem boas evidências empíricas para afirmar isso, e a gente, e a teoria nativista, a teoria nativista, o nativismo linguístico, consegue lidar muito bem com essa evidência empírica, ao contrário de uma proposta mais biologizante e também, ao contrário de algumas perspectivas construcionistas culturais que focam muito nos padrões culturais e muito menos em como esses padrões culturais influenciam o desenvolvimento das nossas habilidades. Então, eu acho que, assim, casa muito bem isso que a Anu Falso Sterling está propondo com base nas pesquisas empíricas dela como um modelo do nativismo linguístico. Então, essa é a aproximação que eu estou fazendo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. E, bom, que agradeço por ter aparecido ontem hoje, Rodrigo. Se alguém tem mais alguma coisa, se não, estou aqui por encerrada a minha fala e agradeço a atenção de todos. Ah, vou fazer uma coisa. Uma pesquisa que está em andamento, bem incipiente mesmo. Eu estou, como eu falei antes, é um projeto paralelo, a minha pesquisa principal é o doutorado, então, ainda estou desenvolvendo bastante. Então, se alguém se interessou, eu acabei de colocar no chat o meu e-mail e, se vocês procurarem o Fermana nas redes sociais, vocês vão achar o meu Twitter, Instagram, TikTok, Vine. Se eu tenho uma rede social, geralmente o handle é esse aqui. Bom, agradeço a todo mundo e se alongou. Obrigado. Obrigado. Ah, voltei. Imagino que o Felipe esteja pronto para falar uns minutinhos mais cedo, Felipe? Pode ser. Vai ficar gravado, daí também as pessoas podem acessar. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Felipe. E, bom, é contigo. Bom, muito obrigado, viu? Queria agradecer também a organização desse nosso workshop. como todos os estudantes, né? Dá uma certa, um certo conforto, assim, para a gente falar do que a gente vem trabalhando e também discutir num ambiente, assim, não muito autoritário, alguma coisa do tipo. O meu trabalho, nesse sentido, ele também é parte da minha investigação que eu venho desenvolvendo ao longo do mestrado e que venho desenvolvendo também desde a graduação, na iniciação científica. Talvez não se comunique diretamente com o tema do evento, no sentido de que eu não trato especificamente de vertentes da cognição incorporada, mas, no contexto da tese de segunda pessoa, ou melhor, a tese de segunda pessoa se coloca como um desenvolvimento dessas hipóteses das vertentes da cognição incorporada. Especificamente no que se refere a uma investigação sobre a noção de pessoa ou sobre a dinâmica de reconhecimento interpessoal, ou ainda levando em conta os desenvolvimentos da psicologia do desenvolvimento, estudos mais empíricos que lidam com como adquirimos conceitos, como atribuímos conceitos psicológicos aos demais para o reconhecimento da pessoalidade dos demais. A perspectiva de segunda pessoa também se situa nesse marco porque leva em conta que a pessoa é um agente situado e incorporado, sujeito a fatores contextuais, e que a própria expressão de emoções e a comunicação dos estados mentais está ligada a esses fatores contextuais e relacionais, que são não só contexto dependentes, mas também são agente dependentes. Então, é mais nesse sentido. Enfim, acho que dá para... Será que eu consigo controlar a passagem dos slides? Acho que é por aqui, né? Aí, consegui. Beleza. Obrigado, Jefferson. Então, eu me chamo Felipe Eleutério, sou mestrando em Filosofia da Mente, faltou um N ali, e a minha pesquisa, ela é financiada pela FAPESP. O meu objetivo aqui seria analisar, então, a dinâmica de reconhecimento mútuo como elemento fundamental para a atualização da condição de pessoa entre os agentes que fazem o reconhecimento mútuo, e com base na perspectiva de segunda pessoa da atribuição mental. A ideia é eu levar em conta o meu problema geral de pesquisa, que é entender os impactos das novas tecnologias digitais nas relações de segunda pessoa. Claro que cabe aí uma questão que é, será que são possíveis interações de segunda pessoa em contextos mediados? que como eu vou apresentar a ideia de relação de segunda pessoa, ela envolve um reconhecimento direto, a comunicação direta do significado. Em contraste às outras perspectivas, no caso, as de primeira e de terceira pessoa, tanto sobre a condição de pessoa, quanto sobre a dinâmica de atribuição mental. Então, na medida em que eu reconheço que, ou eu assumo a ideia de que ser uma pessoa é ser um agente incorporado, situado, e também que instancia estados mentais, o reconhecimento do outro envolve o reconhecimento de seus estados mentais. E aí, associo as perspectivas de primeira e terceira pessoa da atribuição mental com também aquelas que eu não vou trazer aqui porque envolveria um detalhamento extenuante do tema, mas que seriam especificamente perspectivas de primeira e terceira pessoa sobre a noção de pessoa ou sobre a dinâmica de reconhecimento interpessoal. Então, esse seria o objetivo. O meu problema geral de pesquisa poderia ser formulado de uma forma interrogativa, né? O que eu quero entender em geral é, será que as relações sociais mediadas por tecnologias coletoras de dados cada vez mais pessoais e em quantidades massivas acabariam interferindo ou se sobrepondo às relações interpessoais de segunda pessoa que se dão em grande parte na presencialidade e instigando comportamentos moralmente reprováveis talvez por isso, né? A ideia é investigar por que as pessoas às vezes têm uma certa propensão a reconhecimento do outro pela internet com base na coisificação do outro, né? Tem, por exemplo, alguns psicólogos que apontam o efeito de desinibição online envolveria uma coisificação mútua especialmente porque as interações sociais se dão num contexto mediado então levar em conta as relações de segunda pessoa não é só um avanço em relação às teses sobre atribuição mental e o que seria ser uma pessoa mas também entender problemas contemporâneos ligados à dinâmica de reconhecimento mediado a perspectiva de segunda pessoa ela leva em conta relações um tipo específico de relações sociais que seriam interpessoais por excelência mas especificamente diáticas cara a cara ou corpo a corpo que seriam a condição de possibilidade para aprendizagem de uma linguagem natural no plano de desenvolvimento do indivíduo também seriam filogeneticamente conceitualmente primitivas ou seja seriam também essas relações de segunda pessoa condição de possibilidade para aquisição de formas de se atribuir estados mentais em geral aqueles ditos como atitudes proposicionais como crenças desejos intenções ou seja que envolveriam além da linguagem natural alguma espécie de deliberação prévia ou de um domínio de um vocabulário mentalista e que em geral esse domínio está presente em adultos então você teria ali um interesse de explicar como adquirimos conceitos com uma perspectiva inclusiva talvez são relações em geral afetivas ou os casos paradigmáticos de segunda pessoa envolvem a percepção direta de emoções e o âmbito da segunda pessoa é formado pela percepção direta ou seja a interação não resulta de decisões conscientes ainda que intercaladas entre os interactuantes e compostas de um tipo especial de atribuição mental essa é uma outra novidade eu sei eu estou trazendo esse monte de coisas mas depois vocês podem voltar o vídeo acompanhando passo a passo pode ser que fique muita informação mas os teóricos da segunda pessoa propõem especialmente Diana Pérez que é uma filósofa argentina e o Antônio Gomila um filósofo espanhol propõe que há atribuição mental em casos de segunda pessoa isso também é questionável levando em conta que a ideia de atribuição pressupõe uma contexto independência ou pelo menos agentes sociais minimamente inseridos numa comunidade linguística mas segundo eles o tipo de atribuição mental envolvida ela é especial ou idiosincrática seriam atribuições práticas do tipo saber como seriam transparentes reciprocamente contingentes e implícitas bom estou falando sobre as relações de segunda pessoa mas que casos a gente teria de eventos de segunda pessoa seriam aqueles por exemplo de dança de paquera de flerte ou por exemplo quando a gente se oferece para segurar a porta para alguém que quer passar que está visivelmente carregando sacolas pesadas a gente reconhece imediatamente as intenções do outro estabelece uma dinâmica corpo a corpo em que há um mútuo reconhecimento da condição de pessoa porque a gente reconhece a dignidade do outro a gente respeita o outro no âmbito pragmático ou seja este é digno de ajuda sem deliberação prévia e isso acontece em inúmeros eventos outros casos de segunda pessoa são a relação entre a mãe e o bebê que também é responsável como eu disse pela inserção desse bebê enquanto um agente proto-racional talvez ou numa comunidade linguística ou conceitual por exemplo em casos de contagem emocional entre mãe e bebê o bebê a mãe por exemplo está carregando o bebê no colo e aí a mãe se assusta com algo e aí o bebê imediatamente reconhece o estado da mãe que leva a mãe a uma reação de consolo do filho e ali se estabelece uma espécie de contínuo interpessoal do âmbito da segunda pessoa isso significa que o bebê não precisaria estar em posse do conceito de pessoa para esse reconhecimento então esses seriam alguns casos no meu itinerário investigativo em geral como eu disse estou me apropriando aproveitando da ocasião de ser um workshop discente e o meu trabalho ele parte do problema da identidade pessoal eu analiso esse problema a partir de questões derivadas uma delas é o que é ser uma pessoa e outra é como reconhecemos pessoas em sociedade distribuo entre concepções menores ditas internalistas e externalistas sobre essas questões derivadas e nas questões nas concepções externalistas de pessoa eu distingo três a de primeira de terceira de segunda aqui eu só vou falar da última o problema da identidade pessoal não sei se todos estão familiarizados mas é aquele clássico sobre até que ponto a gente pode dizer como a pessoa é a mesma ao longo do tempo apesar das mudanças que ela claramente sofre ou seja o que é aquilo que se mantém ao longo do tempo como um elemento identitário da pessoa e ainda como um elemento contribuinte para o reconhecimento dela enquanto digna de pessoalidade ao longo do tempo o que haveria você tem teorias que atestam uma série de aspectos que se manteriam que seriam biológicos ou físicos e outros que seriam psicológicos aí você tem uma tentativa de integração e assim por diante não cabe entrar em detalhes a ideia é que a partir desse esmiuçamento desse problema e levando em conta inclusive o contexto em que ele se coloca que é um contexto internalista ou seja que você partindo de uma concepção datada de mente consciência subjetividade faz sentido você perguntar ou considerar a possibilidade de que as pessoas se mantenham as mesmas ao longo do tempo quando você muda o marco teórico você vai para o que eu chamo de concepções externalistas você vai para outras questões que interessam que não é pressupondo como uma mente se mantém a mesma ao longo do tempo a subjetividade ou a consciência mas como se mantém as condições de uma dinâmica de reconhecimento interpessoal ao longo do tempo porque perdemos cabelos trocamos de roupa mudamos estabelecemos relações com distintas pessoas e buscar para um elemento essencial pode ser um pouco contraproducente e nesse encaminhamento eu focalizo então na dinâmica de reconhecimento interpessoal recentemente eu voltei um pouco e fiz uma análise um pouco mais histórica do conceito de pessoa e o que eu descobri é que a ideia de você dizer que pessoas são agentes racionais é algo coerente com a própria etimologia do conceito em especial porque quando ele é primeiro atribuído a seres humanos pelo Boécio ele define a pessoa como uma substância individual de natureza racional no sentido de que as teses contemporâneas que tratam da dinâmica de reconhecimento interpessoal a partir de uma dinâmica de atribuição mental estão alinhadas com a etimologia do conceito de pessoa eu caracterizei duas linhas de desenvolvimento não sei se cabe mas assim as pessoas que estiverem curiosas uma delas seria a linha teológico cristã o conceito de pessoa é muito importante em trabalhos teológico cristãos ou da linha ali da época medieval da filosofia medieval a ideia é de que poderia caracterizar a partir desses autores comprometidos com dogmas religiosos como os dogmas da trindade ou seja eles falavam em três pessoas em um só Deus e a encarnação da segunda pessoa da trindade ou seja falam em uma união hipostática de duas naturezas divina e humana em uma só pessoa ou seja a ideia de pessoa servia para conservar a ideia de unidade considerando que Jesus por exemplo seria Deus e humano ao mesmo tempo como ou seja ele seria uma mesma pessoa ou como coloquei aqui isso mesmo numa outra linha de desenvolvimento você teria que seria jurídico-moral em que as ideias de prosopon e hipóstases são tratados como sinônimos e prosopon deriva da ideia de máscara do teatro grego e o que é curioso é que no marco desses desenvolvimentos sobra a ideia que depois na modernidade é bastante levada a cabo de que o corpo ele não ou as expressões faciais os gestos o modo como a pessoa se coloca no mundo não corresponde imediatamente à identidade da pessoa porque no caso do uso da máscara né do dessa ideia de que a persona o modo como o ator se coloca no teatro através da voz e aí a ideia de persona porque depois foi traduzido pro latim pra personário ou seja o soar através de a máscara não corresponde à identidade real do indivíduo né se trata de um contexto dramático né enfim então pra Mori William Bergson o termo latino persona deriva seu sentido da palavra máscara em grego prosopon que designava o artefato que cobria o rosto do ator ao desempenhar seu papel sobretudo na tragédia é por meio dela que o personagem ganha vida pela voz que ecoava do seu intérprete personarem do latim soar através dele e aí o Moura acrescenta persona é o personagem e por isso os personagens são dramáticos personam ou pessoas do drama nunca a identidade real do ator e isso perdura até atualmente quando as pessoas falam de personalidade ou pressupõe uma identidade real que não estaria nas aparências a ideia das teorias contemporâneas especialmente a tese de segunda pessoa é dizer não não tem nada por trás o modo como a pessoa se apresenta não é um meio de acesso é o que na medida em que imediatamente significativo é identitário bom as concepções externalistas se opõem às internalistas e aí nesse contexto em geral onde a tese de segunda pessoa se coloca o André Leclerc caracteriza a concepção externalista de pessoa como aquela perspectiva filosófica que circunscreve um conjunto de propriedades psicológicas extrínsecas e relacionais para que alguns organismos possam ser considerados pessoas de acordo com Leclerc cito grosso modo uma propriedade é extrínseca se a sua posse ou sua atribuição a uma entidade pressupõe ou a existência de outra coisa completamente distinta dessa entidade no caso outras pessoas ou a existência da mesma entidade em momentos anteriores ou posteriores ao momento da instanciação da propriedade em questão de outro modo ela é intrínseca segundo eles diversas concepções externalistas não só de segunda pessoa vem a sustentar que a condição de ser uma pessoa reside nas relações isto é ser uma pessoa depende prioritariamente de como o candidato à pessoalidade se apresenta socialmente reconhecido pelos outros e se coloca numa espécie de vulnerabilidade epistêmica em contextos sociais em que ele passa a descobrir quais são as suas propriedades identitárias em função da relação acho que isso é uma novidade porque a pessoa não está pronta e acabada e ela é descoberta pelos outros você pode pressupor relações sociais em concepções internalistas mas o que está em questão é que as próprias propriedades identitárias são sensíveis à presença dos interactuantes não sei se está claro não estou acompanhando o chat mas enfim é por aí bom a perspectiva de segunda pessoa como eu tentei elucidar ela se coloca no marco da atribuição mental ou seja o foco o objetivo original dos teóricos não é tratado o conceito de pessoa em si mas é da dinâmica de atribuição mental e segundo esses trabalhos pioneiros do Antônio Gomila e da Carolina Escoto que inauguram a perspectiva de segunda pessoa aquilo aquilo que é denominado de terceira e de primeira não é o mesmo que eu denomino em estudos de pessoalidade mas de respeito às teorias que se que são as mais populares no paradigma da teoria da mente que é a teoria da simulação e a teoria teoria em síntese a teoria teoria seria representante da terceira pessoa e envolveria a partir dela relações em que eu reconheço crenças e desejos e intenções a partir de um vocabulário mentalista de modo especialmente deliberado e aí você não leva em conta crianças ou agentes cognitivos não não inseridos numa comunidade linguística e isso se daria de modo sempre distanciado em terceira pessoa o olhar do observador no caso da teoria da simulação levando em conta os seus autores também o papel das emoções tentando ali levar em conta que muitas vezes reconhecemos os estados dos demais embora em terceira pessoa mas antes por nos colocarmos no lugar do outro para sabermos que se trata de tristeza de alegria e tal assim propõe essa tese talvez não tão alternativa mas de que o reconhecimento do outro envolveria aspectos mais básicos o que que o Gomila e a Carolina Escoto propõem vamos integrar isso os elementos de terceira pessoa uma atribuição distanciada e uma atribuição com base no simular estar no estado do outro para reconhecê-lo levando em conta o plano de desenvolvimento da pessoa o plano individual de desenvolvimento da pessoa os estudos empíricos em psicologia do desenvolvimento e também o fato de que existem relações de segunda pessoa que não foram tratadas até então então para eles e aqui reunindo os vários trabalhos sobre a perspectiva de segunda pessoa que são muitos e agora o Antônio Gomila está trabalhando o sentido moral da perspectiva de segunda pessoa ou como se situam relações de segunda pessoa em um contexto de desenvolvimento da moralidade a moralidade ou como adquirimos regras de como agimos em sociedade mas em linhas gerais essas são as principais propriedades os teóricos da segunda pessoa destacam que as relações de segunda pessoa primeiro como eu já disse são conceitualmente antogeneticamente básicas e filogeneticamente básicas também eles fazem um acompanhamento por exemplo em estudos antropológicos para reforçar essa ideia dois são predominantes em estágios anteriores a aprendizagem de uma linguagem natural constituem um mecanismo cognitivo da intersubjetividade ou seja não basta relações sociais há atribuições de certo tipo como eu já disse de segunda pessoa são a condição de possibilidade para instanciação das demais perspectivas ou seja não se trata de negar ou dizer que só existem relações de segunda pessoa e podem ser mais bem entendidas e controladas quando se emprega um vocabulário de terceira pessoa para explicar o que fazemos em segunda há um aspecto pioneiro também no próprio estabelecimento das relações em segunda pessoa a gente pode descobrir depois o que fizemos em segunda pessoa por exemplo em se tratando em se tratando em se tratando de situações em que não há um planejamento por exemplo a Diana Pérez nesse livro de 2013 que ela trata justamente do desenvolvimento de conceitos psicológicos ela fala ela dá o exemplo do tango se trata de uma situação de uma dois dançarinos que se põem a dançar sem combinar uma coreografia prévia estabelece uma relação de segunda pessoa mas aí que está porque eles não ensaiaram uma coreografia prévia mas há disposições individuais que foram construídas então você só descobre o que faz depois da dança propriamente dita assim a correção contínua da conduta e contexto e agente dependente de forma contexto e agente dependente função da corporeidade embora não envolva assim quando você está dançando você planejar o curso futuro das suas ações vou dar este passo logo prevejo que fulano dará aquele passo com aquele pé aqui então tenho que pôr o pé aqui já não envolve mais esse momento mais cansativo das interações as relações de segunda pessoa segundo Pérez e Gomila num texto em que eles analisam inclusive o problema das outras mentes são pré-teóricas co-criativas afetivas e o resto que eu já disse e acontecem em tempo real os aspectos expressivos são imediatamente significativos e não poderiam ser e não poderia ser de outra maneira dado que há um contínuo interpessoal derivado do encontro e esses aspectos expressivos como gestualidade expressão facial o modo como a gente se coloca no mundo pelo vestuário e aqui eu aproveito para mencionar como ainda tem tempo o fato de que na minha pesquisa de graduação eu quis fazer um trabalho entre filosofia da mente e filosofia do vestuário que também é uma grande novidade no sentido de que lidar com os casos de segunda pessoa num contexto das novas tecnologias seria levar em conta por exemplo as tecnologias vestíveis a gente porta e que são meio de acesso a novos modos de nos colocarmos no mundo e como dinamizar os casos de segunda pessoa em situações sociais os aspectos da segunda pessoa do âmbito da segunda pessoa em casos que são mediados por essas tecnologias porque em algum sentido tem elementos que percebemos diretamente por exemplo quando alguém está portando óculos de realidade aumentada em público e isso causa um certo desconforto mas ao mesmo tempo para aqueles que estão interagindo com essa pessoa via óculos de realidade aumentada também no ciberespaço o modo de apresentação dessa pessoa não é estar trajando os óculos mas é ter um avatar ou algo do tipo então você tem uma exploração do domínio do que seria do que seriam esses aspectos expressivos e talvez dizer quais são imediatamente significativos e quais não e esses aspectos no sentido da segunda pessoa eles não são sintomas de estados não sentidos como sintomas de estados internos a serem interpretados desde fora como nas concepções tradicionais ou se você acompanha a etimologia do conceito de pessoa que eu falava anteriormente de acordo com Gomila esses aspectos expressivos posso repetir gestualidade expressão facial rubor lacrimejamento configuração facial orientação corporal proximidade em estudos de comunicação nonverbal essa lista é longa proximidade e assim por diante de acordo com Gomila esses aspectos são parte constitutiva do estado mental que se atribui e cujo resultado atributivo não se formula conscientemente nem requer uma meta representação conceitual senão que acomodam a reação do outro com quem se interage correspondente que tem pleno significado dentro da situação nessas relações de segunda pessoa o estado mental de um agente influencia o estado mental de outro de forma recíproca já que a intenção comunicada ela não é entendida no sentido clássico como uma intenção prévia a ação um planejamento do outro mas é um sentido de intenção na ação ou intention in action em que o conteúdo da intenção se atualiza no momento em que ela se manifesta portanto sem a necessidade de acesso consciente reflexivo ao conteúdo proposicional dessa intenção que identifico no outro é o exemplo do forró de dança seria um caso de segunda pessoa muito legal eu não sei dançar forró acho que dado os meus limites fisicomotores também a questão do flerte acho interessante e aí encaminhando já mais para o final eu posso trazer um exemplo do que vem sendo trabalhado como um possível sentido moral da dinâmica de segunda pessoa que é implícita como você pode dizer que sigo regras morais sem me dar conta delas muitas vezes e isso no sentido específico da regra de o que considero ser uma pessoa ou quando considero o outro como pessoa e aí o Gomila nesse artigo nesse livro recentemente publicado com essa psicóloga se eu não me engano ela é psicóloga trazem esse exemplo se eu estiver perambulando pelas ruas e de repente alguém me empurra e não pede desculpas eu me sentirei não reconhecido como um agente que merece desculpas mas é só na ocasião da quebra interativa e provavelmente reagirei a isso com indignação ao perceber minha reclamação implícita e ao reconhecê-la em alguns casos isso não acontece espera-se que o agente conserte a situação expressando o pesar ou mesmo me ajudando de repente se eu derrubei as coisas com um empurrão este padrão de interação psicológica envolve implicitamente o nível básico de normatividade ou seja exige uma atitude correta do outro em relação a mim e de mim em relação ao outro e como parte fundamental da dinâmica de reconhecimento interpessoal em segunda pessoa bom eu queria só mostrar algumas coisas que eu fiz ao longo da graduação como uma possível aplicação dessa concepção das relações em segunda pessoa no uso das TICs uma delas como eu disse seria o uso a dinâmica de segunda pessoa em contextos do ciberespaço envolvendo o uso de óculos de realidade aumentada e virtual que a diferença entre aumentada e virtual é que aumentada você mantém um certo contato com o ambiente físico presencial e a virtual é que te isola desse ambiente físico você entra completamente no ambiente digital com simulações e avatares e os resultados experimentais apontam para uma possível relação de segunda pessoa nesses contextos um outro caso é o uso desses óculos de reconhecimento facial para a segurança pública porque ele envolve o reconhecimento o reconhecimento de estados mentais possivelmente ou de emoções ou ainda de possíveis suspeitos com base em padrões que são mediados e unilaterais envolve aí uma situação de vigilância panóptica um outro ou seja esse é um cenário real e um outro é um cenário hipotético futurista imagina um futuro em que a gente se interaja não só com portando roupas e o modo como já nos colocamos nesse grande teatro social que envolve também as nossas expressões faciais a nossa como eu disse vulnerabilidade epistêmica ao olhar do outro em relação a nós e aos demais além disso o uso dessas tecnologias assim de forma habitual para o mesmo tempo que a gente está num restaurante interagindo com os nossos amigos a gente também está ali conectado pela internet com outros agentes e isso de forma simultânea talvez é claro que a gente tem que levar em conta em se tratando de uma perspectiva naturalista os limites próprios da nossa percepção que a nossa percepção é seletiva que a gente tem um certo desgaste até emocional ou energético em nos colocarmos nessas situações mas quais seriam as consequências disso por exemplo se os óculos do outro com quem interagimos reconhecesse ou fosse capaz de dar significado as micro expressões que com o olho sem os óculos digitais não somos capazes de reconhecer e seria um reconhecimento direto na medida que a gente está acostumado com o uso da tecnologia esse significado extraído da expressão do outro forneceria elementos para a nossa interação para o curso futuro da nossa interação com esse outro se a gente descobrir isso por exemplo com quem a gente está interagindo que essa pessoa não está interessada no que a gente está falando ou ainda que a nossa piada não foi muito engraçada enfim e uma outra coisa desses desenvolvimentos ainda é uma possível perspectiva de quarta pessoa ou seja na medida em que o meu eu é digitalizado o meu modo de apresentação social eu me acostumo ao modo de apresentação social baseado em uma série de métricas dados que são extraídos do meu corpo esse meu eu digital fala por mim ele cria uma certa independência talvez será que são possíveis relações de quarta pessoa né e as relações de quarta pessoa elas são aquelas em que eu alimento um banco de dados com dados próprios sobre a minha identidade e eu me surpreendo com o fornecimento desses dados apesar de serem meus por exemplo quando a gente tem uma agenda com os nossos compromissos e a gente estabelece uma espécie de relação de pseudo autoridade alteridade conosco mesmo quando a gente se lembra do que não deveria ter esquecido e que diz respeito a nós mesmos então uma investigação possível é será que a quarta pessoa ela é apenas uma variação da primeira pessoa que envolve esse elemento da auto reflexividade enfim e como se relaciona a quarta pessoa com a segunda enfim e aí eu tentei sintetizar o que não disse que faria ou que estou fazendo ainda que é analisar a noção de presença porque é dito pelos teóricos da segunda pessoa que as relações da segunda pessoa são presenciais em sua maioria mas ainda está aberto se são possíveis relações de segunda pessoa em contextos mediados eu tentei apontar no meu TCC que sim como naquele caso do ciberespaço mas é claro que em relações de segunda pessoa presenciais há uma série de elementos qualitativos e há uma riqueza na na minha expressão da minha identidade ou na minha que envolve essas condutas morais inclusive mais comprometidas é muito mais fácil eu ajudar alguém que está com sacolas pesadas que está vindo sacolas pesadas que está vindo na minha direção do que eu me compadecer com alguém que se manifesta nas redes sociais dizendo que está muito triste ou algo do tipo a atitude de consolo típica da segunda pessoa não parece tão rica num contexto que se restringe a audiovisualidade quando em casos de segunda pessoa você tem uma riqueza de elementos de aspectos expressivos como eu disse de elementos qualitativos e relacionais em geral pela questão do corpo então será que o corpo é o que caracteriza a presença analisar a relação entre as perspectivas de segunda pessoa e de quarta pessoa a partir de seu aprofundamento no contexto da hipótese da mente estendida na ideia de que se essas tecnologias assim como o vestuário tradicional é uma extensão da nossa identidade é modulador do nosso modo de se colocar no mundo à medida em que incorporamos essas tecnologias como parte do nosso aparato cognitivo será que viram também moduladores tais como o vestuário e analisar a invisibilização de pessoas como empregadas domésticas ou aquelas pessoas em situação de rua ou transexuais no âmbito e sob as condições da segunda pessoa ou seja tacitamente como isso é possível levando em conta que os teóricos da segunda pessoa dizem que relações de segunda pessoa são interpessoais por excelência isso gente muito obrigado Bom eu que agradeço estamos chat aberto para perguntas eu posso ir começando achei muito muito interessante não conhecia essa ideia de quarta pessoa fiquei agora pensando saiu hoje no negócio do Spotify a lista do ano das músicas e aquilo é um exemplo de quarta pessoa tem um retrato de quem você é dado as músicas que você escuta tem uma representação o que eu fiquei pensando na tua fala tu enfatizou bastante a questão da corporalidade das expressões e bom a tese toda é que a gente reconhece os estados mentais tem instâncias nas quais a gente reconhece diretamente os estados mentais a gente não precisa de uma teoria da teoria a gente não precisa de uma simulação é direto não em todos os contextos pelo menos em alguns e daí tu enfatizou essa questão do corpo mas uma outra questão de ser enfatizada é a questão da situação eu fiquei pensando naquela coisa do Cusher effect do cinema que é mostra uma pessoa fazendo uma cara e daí eu corto uma outra cena ele está vendo uma criança bom a gente interpreta a cena toda de uma maneira então assim as expressões e as bom tudo isso o qual é o mental assim levando a sério da ideia de corporificação e situação da cognição tem também uma questão assim de que reconhecer uma reconhecer uma pessoa a pessoa como pessoa essa perspectiva de de segunda pessoa também tem como é que se diz parece também ter com balizadores ambientais eu diria tem certos ambientes em que é mais propício ver aquela pessoa como pessoa certos ambientes que não não são não são só concorda falar um pouquinho sobre isso obrigado Jefferson concordo super e não e também as disposições da pessoa né dos indivíduos envolvidos nessas situações né como eu disse por exemplo envolve aprendizagem é para você interagir em segunda pessoa em alguns casos né da dança e tal então isso significa que envolve aprendizagem também a dinâmica de reconhecimento interpessoal em alguns contextos né e é isso que me suscita preocupação quando a gente é bem habituado a andar numa avenida muito transitada a ignorar os estados mentais de algumas pessoas que são estão em situação de rua né há uma série de fatores ambientais e que são estruturantes das condições da segunda pessoa o Linhã e Pérez Jiménez escrevem um artigo investigando especificamente a segunda pessoa e eles falam por exemplo sobre o treinamento militar eles abrem a margem para o caso de interações interespecíficas porque se envolve aprendizagem a convivência também pode ser boa né no caso da gente reconhecer a pessoalidade de animais de estimação arquitetura urbana limitante e assim por diante então com certeza agora você manter um controle sobre quais vão limitar e quais não aí não sei se existe essa essa possibilidade assim né de eu saber de antemão depende dos objetivos dos agentes né enfim é isso mais ou menos não sei se eu falei um pouco mais não qualificou eu que não sei se tem se o Pedro que está no bastidor aqui quer fazer uma pergunta mas continuando assim uma coisa que eu não não sei eu peguei totalmente foi essa coisa da intenção na ação que tu mencionou em determinado momento na tua fala que é tá até o ponto que eu entendi é olha interações de segunda pessoa em muitos casos eu só sei que eu estou fazendo depois de fazer e o ponto é o conteúdo da o conteúdo da da minha ação ele é determinado no transcorrer daquela ação particular então tu falou tu usou o exemplo da improvisação de dança mas talvez eu entendi vou trazer outro exemplo que é a gente está eu estou conversando conversando com uma pessoa que eu tu falou de fluente eu estou num date conversando com uma pessoa eu falo alguma coisa e daí depois ela me dá um ghosting depois muito tempo depois ela me responde ah não tu falou tal coisa tal coisa era um gatilho para mim e me lembrou de tal experiência que eu tive então assim a teoria que tu está dizendo assim olha a ação você não queria magoar ou despertar um gatilho naquela pessoa mas foi isso que você de fato fez e a minha é a minha teoria é uma teoria para explicar porque que isso é de fato que você fez você não tinha você não tinha a intenção prévia mas por exemplo o magoar o meu ponto é tem a intenção em ação de magoar nesse caso essa é a minha pergunta sim tem mas essa é que é a questão quando a pessoa dá até a desculpa de ah mas não foi a minha intenção você priorizar o sentido pragmático da situação é isso é você descobrir poder descobrir depois o que foi você realmente foi assim eu pensei por exemplo num caso porque isso pode ser meio problemático pensei num caso hipotético uma criança que não tem a ver com date mas tem a ver com reconhecimento uma criança é abandonada numa lata de lixo uma criança um bebê e nenhum dos outros agentes interagem com ela de forma significativa afim a validar os seus estados pessoais os seus modos expressivos e o que seja claro que não envolve linguagem mas todos os outros não escuta ela chorando não tem uma atitude de consolo e etc esse agente que é claro que é um problema clássico da percepção mas esse agente ele ama a pessoa e a minha conclusão foi no domínio da segunda pessoa não mas eu não sei até que ponto isso é um pouco problemático não entendi é uma noção relacional de pessoa e necessariamente relacional se você não tem o feedback você não tem o conteúdo do que você eu não sei isso me parece casar bem com a ideia da expressão lutas por reconhecimento as pautas de muitos movimentos sociais pode ser interpretada como literalmente se tornar pessoa nesse sentido olha o ponto é nós não somos pessoas porque nós estamos sendo reconhecidos nós não estamos não nos está sendo dada a oportunidade de certas relações mas é isso que nós queremos assim objetivamente sim ser reconhecido como pessoa não basta dizer eu tenho a intenção de te considerar pessoa eu gosto muito de você eu tenho amigos que são gays eu acho né e no dia a dia ali no âmbito pragmático a atitude é outra é de coesificação sim é muito bom enfim a gente está com o chat comedido hoje assim sem teve só um bote que eu tive que bloquear mas não sei a gente tem um tempo ainda está bem adiantado na programação agora eu vou eu vou temos uma 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 como é que se diz uma decisão organizacional a ser feita assim Pedro você seria o próximo apresentador só as 4h10 não sei se tu quer se a gente faz um intervalinho agora e depois tu apresenta as 4h e o que tu acha? não tudo bem a gente pode fazer um intervalinho e começar as 4h mesmo acho que eu estava com medo de me estender demais então fica mais tempo bom o Alexandre nos elogiou aqui não quero te contar de fato nós dois falamos da intersubjetividade segunda pessoa interação diádica mas então bom o pessoal que está nos acompanhando a gente vai tomar um intervalinho para ir no banheiro e retornamos às 4h vou colocar aqui então eu vou colocar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Estou aberto e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto